E aí Odila, novamente daquele jeitão, que nóis tá ligado, pesadão, escuta Traquei pesadão pro mano arrecer, tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero em menage Brota e se gosta, cola na grade Mais dito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o pepau Maloqueiro, a gente tá com as patias para pau Fora o fiapa, a ventuxa, a bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A silicona na trajada, o baseadão Fazendo sal, ser a revoada dos irmãos Rope de prevê, se não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece, pôs Nos bicupês, até que cê pôs Entre sempre e só e sempre, aprendendo com os fogos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca com fiap e cacavalona No giro, agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca com fiap e cacavalona No giro, agora nóis tá de esportivo Traquei pesadão fumando um arrecer Tocando o odi lá no som da nave E acho que o cara encosta, quero emmenagem Brota e se gosta, cola na grade Mais grito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro, acho que tá com as patias para pau Fora o viapa, ventuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A silicona na trajada do baseadão Fazendo salseira, revoada dos irmãos Rápido e prevê se não come, cê vacilou Tudo bem, conhece, pós Nos bicupes até que cê pós Entre sempre e só e sempre Aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Esse aqui é o canal, aqui é funk Copia não, comete Tchau! Legenda Adriana Zanotto